Meu nome é Pedro E desde o enterro do meu tio Eu sinto um puxão no pé No início era bem devagar Mas tem aumentado E já vem me trazendo problemas E não sei o que fazer pra acabar com isso Não sei o que fazer pra acabar com isso